Lamentável, nós temos um presidente insensível que não conhece a realidade do Brasil. Como eu disse, ele não está preparado para governar o Brasil porque ele não trabalha. Ele fica de moto, de jet ski, dizendo que ninguém passa fome. Eu tenho andado o Brasil. Sabe por que eu sou candidata à presidência da República? Porque eu vejo hoje o que aconteceu há 30 anos atrás. O Brasil voltou para o mapa da fome. É muito duro como mãe e como mulher ver barracas de lona abrigando famílias inteiras em praça pública. A mãe dando de mamar para o seu filho e ela mesma com fome porque o pouco dinheiro que ela tinha, ela teve que dar para o seu filho mais velho. Então, este Brasil merece um presidente da República sério, sensível, que coloque as pessoas em primeiro lugar. Não um presidente que mente em rede nacional, que cria fake news, que disputa através do ódio, do nós contra eles, inclusive com o PT, uma disputa apenas de poder. Enquanto você passa fome, enquanto o nosso trabalhador é humilhado de não ter o que colocar na mesa porque ele está desempregado, eles se alimentam dessa disputa ideológica. Um, falta o debate. Não tem coragem de dizer quais são as propostas para o Brasil. O outro, mente. Mente descaradamente. E sabe de uma coisa? Sabe o que é mais grave? É que com isso ele desvia o foco para aquilo que é mais importante. O que nós vamos fazer para o Brasil voltar a crescer é vocês terem dignidade. É lamentável ter um presidente que mente e a figura seria hoje num personagem, o do Pinóquio.